Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus, a todos que estão assistindo esse vídeo, meu pedido especial para o Papai do Céu que visite o teu lar neste momento. Então você que está passando por dificuldades, problemas com seu filho adolescente, essa fase de adolescência é realmente complicada, mas Deus é capaz de transformar tudo e a todos, pode acreditar. Então peça orientação para Deus, converse com Jesus, Deus é seu melhor amigo, ele é muito simples, basta você se ajoelhar no teu quarto sozinho e conversar com Deus. Ele vai te responder com certeza absoluta. Então há momentos na vida que realmente as dificuldades vêm para nos arrebentar realmente, parece que nada vai dar certo. Passamos por uma situação muito difícil aqui em casa, todos desempregados, faltando alimento, estão todas as portas fechadas, trancadas, mas tudo isso faz parte de um processo para que a gente possa tornar pessoas melhores, corrigir nossos erros, nos tornarmos pessoas mais humildes e também ver as dificuldades do próximo, que é o mais importante. Às vezes a gente fica preocupado diante da situação do nosso país, do mundo todo, preocupado conosco mesmo, com a gente mesmo, não se preocupe com as pessoas que estão do nosso lado, às vezes passando por dificuldades muito maiores. Então quando a gente passa por um deserto realmente, uma coisa que parece que vai acabar, não tem mais saída, a gente começa a enxergar realmente através de Jesus, possibilidades não só de melhorar como pessoa, nos tornando mais humildes, como também enxergarmos a dificuldade daquele irmão que está precisando de ajuda. Muitas vezes a gente vê pessoas até da própria família. A coisa mais difícil do mundo é pedir ajuda para familiar. Vocês devem concordar comigo, é muito complicado. Mas Jesus transforma todas as coisas, ele entrega os caminhos, ele abre os horizontes, abre a tua mente, vai acalentar o teu coração com certeza absoluta. Mas para que isso aconteça, você precisa dar espaço para que ele possa trabalhar na tua vida. Eu vou falar isso em todos os vídeos. Vocês vão cansar porque eu vou falar sempre de Jesus para vocês aqui, porque é o melhor caminho mesmo e transforma vidas mesmo, vai abrir a porta de emprego sim, você vai ser curado sim, o teu filho vai sair das drogas sim, o seu marido vai voltar a ser aquele homem que ele era no começo do namoro, aquela paixão vai voltar sim, tudo vai dar certo na tua vida. Não estou falando de riqueza, não estou falando de paz, estou falando da prosperidade e da paz dentro do lar, que isso não tem preço. Tem pessoas com milhões, aí são deprimidas, tristes, tem tudo na vida, tudo do bom e do melhor para comer, para beber, tem carro, mas aquela paz interior ela não tem, porque ela não conhece Jesus ainda. Então, mesmo nas dificuldades, tendo Jesus dentro do teu coração, pode acreditar com certeza absoluta. Aquele vazio vai ser preenchido e você realmente busca aquela coragem, não sabe de onde e as coisas começam a acontecer. Abra o seu coração para Jesus, independente da sua religião. Isso não importa, cara, não importa. São coisas do homem. Deus é muito mais do que uma religião, uma porta de igreja, um culto, uma reunião entre amigos, é muito mais do que isso. Mais do que a gente possa imaginar. Então, os mistérios, a grandiosidade, a sabedoria de Deus é muito diferente da capacidade, a inteligência do homem. Quando você entender isso, realmente, você vai ver só que Deus vai direcionar a tua vida para os lugares certos, na hora certa e às pessoas certas. Amém? Mais um vídeo aqui do canal Dragon Clash. Um vídeo pedido aqui é som nos botões, Dragon Clash. Eu quero o seguinte, Dragon Clash. Eu quero criar um botão, ou vários botões. Em cada botão, ele seja chamado alguma coisa, uma imagem, uma tela. Ele seja rejeitado para a minha rede social. Mas eu quero um barulhinho no botão, Dragon Clash. Como é que eu faço isso aí no Codular, cara? Tem jeito de fazer isso? Tem. Vou explicar um método muito simples hoje, obviamente. Esse componente dá para trabalhar com muitas outras coisas. Eu vou ensinar da forma mais simples possível, tá? Depois vocês pegam esse componente e vão trabalhando, vão fazendo os testes na sua casa. Você vai ver só que legal. Esse componente colocando o som nos botões, tá? Vamos aqui então. O nosso projetinho está vazio aqui. O nosso projeto. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, Dragon Clash. Olha só. A gente vai vir aqui, ó. Aqui, em interface do usuário. E vamos pegar uma imagem aqui, tá? Vamos pegar uma imagem. Vamos colocar aqui no meio. Vamos colocar uma largura. Fill Parent, tá? Toda a tela. Vamos colocar uma altura. Vamos colocar aqui 250. Vamos ver se for legal. Opa. Cancelar. Não. Vamos colocar 250 pontos, né? Aliás, percentagem não. 250 pontos. Ó. Beleza? Tá aqui. Só que não tem imagem nenhuma aqui dentro do Dragon Clash. O que eu faço? Muito simples. Clicando aqui no componente imagem, você vai aqui na sua barra lateral e imagem. Aqui onde está escrito nenhum, você vai clicar sobre aqui e vai pegar uma imagem. No caso, eu vou pegar essa imagem de água aqui, tá? Ó. Peguei a imagem. Ela carregou, mas não ficou inteira o Dragon Clash. Como é que eu faço? Você desce a barrinha aí, ó. Redimensionar para caber no espaço que você dimensionou manualmente. Tudo bem? Ó. Legal? Pronto. A imagem está inteira aí. Ela coube no espaço que você determinou. Legal? Pronto. É isso aqui. Legal? E nós vamos fazer o seguinte agora. Vamos pegar um botão, tá? Aqui a interface de usuário de novo. A gente vai pegar um botão. Vai arrastar para cá. Beleza? Muito bem. Vamos colocar uma fonte negrita, uma fonte itálico. Cor de fundo desse botão. Vamos colocar um roxo profundo aqui. Vamos colocar o tamanho da fonte de 30. De 30. Legal? Vamos colocar a família da fonte aqui. Pode deixar assim mesmo. Eu vou colocar aqui o bot regular. Beleza? Escolhi um tipo de fonte aqui. Imagem nenhum. Não quero imagem. A forma do botão, eu quero ela arredondada. Para ficar bonitinho. Beleza? E colocar um texto nesse botão aqui. Tocar. Ó. É apenas uma ideia, tá? Tocar. Pode ser tocar. Você pode direcionar o usuário para uma página. Por exemplo, minhas músicas. Você pode clicar em minhas músicas, por exemplo, nesse botão. Ele vai chamar uma tela. No nosso caso, a gente vai fazer o barulhinho do botão. Ele vai chamar essa imagem para nós, tá? Para que vocês entendam. Comece a compreender como é fácil trabalhar com os componentes aqui. Vou aumentar essa fonte aqui para 40. Pronto. Tocar que ela é bem grandão. Tudo bem? Agora você vai aqui na barra lateral mais uma vez. Na nossa barra de componentes. E vamos aqui em mídia, tá? Você vai clicar em mídia. E vai clicar aqui em tocadora. Você vai arrastar esse componente tocador para cá. Pronto. O componente tocador, ele fica invisível para o usuário. Está visível para você, tá? Então, para você não se perder, você vem aqui embaixo, tá? Clique em tocador. Ele vai abrir as propriedades para que você possa trabalhar com elas. Repetir, eu não quero que ele fique repetindo. Quero que ele toque apenas uma vez, né? Tocar somente em primeiro plano para deixar desabilitado. Volume, eu vou deixar 100% aqui. Tá? E a fonte é o seguinte, ó. Eu peguei esse som aqui de água lá no YouTube, né? Nos efeitos sonoros do YouTube na biblioteca. Você pode buscar lá também. Importante que você use toques de MP3 curtos. Bem curtinhos, tá? Para não ficar uma coisa muito longa, para não ficar muito estranho. Dá para trabalhar com isso nos componentes também. Mas para efeito de exemplo, vai ser um áudio bem curtinho. Tá legal? Então, aqui no tocador, eu vou selecionar esse aqui e vou dar um OK. Tá? Dragon Clash, mas tudo bem. Eu fiz o download lá no YouTube, na biblioteca, para o meu computador. E como é que eu trago esse som para cá, Dragon Clash? Não tem problema. Você vai clicar aqui em fonte, enviar arquivo, tá? Select File, vai no seu computador e busca o áudio aqui que você fez o download do YouTube ou de qualquer outro meio aí de comunicação. Beleza? Vai dar um abrir. Ele vai fazer o upload aqui para o codular. Tá legal? Beleza? Então, a gente deu um OK. Ele já está habilitado. Pronto. Aqui é isso. Só que essa imagem, eu quero que ela fique invisível para o usuário na hora que iniciar a minha Screen 1, tá? Então, você vai clicar em imagem e vai colocar ela invisível. Vai ficar só o botão de tocar. Então, qual que é a ideia? Quando eu tocar no botão, vai fazer um barulhinho, tá? Tipo um alerta, um barulhinho de água e vai aparecer a imagem da água para o usuário. Daqui a pouquinho vocês vão entender. Talvez não apareça o som para vocês na sua casa no vídeo aí, mas na hora que vocês fizerem, vai aparecer tranquilo. Tudo bem? Ok? Você pode colocar um temporizador aqui também, para aumentar o tempo de abrir e fechar a imagem. Também não tem problema. A gente pode ver isso mais para frente. Tudo bem? Legal? Bom, feito isso, vamos para os blocos então, né? Está aqui em blocos. A gente está com o nosso botão 1, que é o nosso botão tocador. Importante, ó. Esse botão aqui, sempre renomeia os componentes para você não se perder. Então, eu vou colocar aqui, ó. BTN tocador. BTN, BTN tocar. Legal? Que é o nosso botão tocar. Pronto, ó. Fica mais fácil achando os blocos. Se tiver um monte de botão, BT1, BT2, você não vai conseguir se localizar depois, quando o seu projeto ficar muito grande. Então, todo componente que você utilizar, deixe ele renomeado para facilitar a tua vida. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá então, use em blocos. E está aqui, BTN tocar. Vou clicar em BTN tocar. Quando o usuário clicar em BTN tocar, o que é que eu quero que aconteça? Eu quero que o som, ele seja ouvido pelo nosso usuário. Tá legal? Como é que eu faço isso? Eu vou em tocador. Clica no nosso tocador agora aqui. E vamos aqui, ó. Tocador 1, iniciar. Olha, vocês percebam que tem um monte de componente que vocês podem trabalhar aqui, tá? Apontar para a posição. Iniciar, parar, vibrar em milissegundos. Duração, está tocando, left volume, repetir. Isso é para criar um aplicativo de música. Também a gente faça um aqui no canal para vocês verem que legal também, tá? Beleza? Olha só. Pronto, ó. Quando o BTN, quando o botão tocar for clicado, ele vai emitir um som do nosso tocador. A gente fez o upload aqui para o codular, beleza? E o que vai acontecer com a nossa imagem? Eu quero que a nossa imagem... A gente não deixou a imagem invisível lá na nossa telinha de designer? Nós vamos ajustar a imagem, vamos setar, tá? A imagem 1, visível para quê? Para verdadeiro, tá legal? Pois lá no nosso... Aqui no nosso designer, tá? A nossa imagem, esta imagem que nós descemos aqui, ó. Ó, tá vendo? Tá invisível, né? Tá visível essa imagem. Aqui no layout nós descemos ela invisível. Eu quero que apareça só quando o cara tocar aqui e clicar no botão, beleza? Legal. Pronto. Então, quando clicar no botão tocar, vai chamar o áudio que a gente fez o download, o upload aqui para o codular. Legal. A imagem 1, visível para verdadeiro. Tá legal? Muito bem. Agora, quando o tocador, tá? Quando o tocador for concluído, legal? Eu quero que essa imagem aqui, ó. Depois, ela fica invisível para falso, beleza? Só isso. Apenas um exemplo. Você pode trabalhar da forma que você quiser. Legal? Sem problema nenhum. Muito bem. Agora, deixa eu só carregar aqui o meu... O meu espelhamento aqui. Enquanto ele tá carregando, já deixa o seu like aí. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Vai ter muito vídeo de codular aqui para vocês no canal. Mas, para que isso aconteça, eu preciso da sua ajuda, do seu compartilhamento aí, cara, nas redes sociais. Chamar a galera para assistir a playlist, né? Eu tô colocando coisas bem básicas mesmo, que eu apanhei bastante, né? E tô colocando aqui para que vocês possam se desenvolver. Então, ideias bem simples. E para que vocês possam aí ir treinando na casa de vocês mesmo. Não tenha medo, cara. Pega um componente e arrasta para cá. Faz o espelhamento. Não deu certo, cara. Ficou ruim. Você não sabe como espelhar aqui, como fazer o download do QR Code? Assista a playlist. Eu explico tudo para vocês aí. De como funciona o codular. Para você não se perder. Tem tudo explicadinho. Tá tudo certinho lá. Para você não se perder, tá? Então, pega a playlist do zero. Começa do zero mesmo. Como se cadastrar no codular. As primeiras passas. A gente vai ter muita coisa bem simples aqui, que parece que é bobinha. Mas que realmente pode te ajudar. Beleza? Bom, deixa eu só fazer o espelhamento aqui. Eu já mostro para vocês o que acontece. Colocar aqui. Pronto. Fecha ele. Depois a gente carrega ele de novo aqui, tá? Deixa eu minimizar aqui. E agora é o seguinte, ó. A gente vai aqui em conectar, tá? Reiniciar a conexão para não dar erro. Vamos em assistente. Vamos pegar o nosso codular com pênil. Eu falo a respeito disso também lá no canal, na playlist. A necessidade de fazer o download do codular com pênil para a sua máquina. Para o seu celular, aliás. Para fazer o espelhamento via QR Code aí, tá? E outras maneiras também para você não se perder. Está carregando aqui. Vamos ver se ele está espelhando ou não. Está espelhando aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo, né? Geralmente não dá certo. Mas vamos ver. Vamos lá, carregando. Ver se ficou legal o nosso botão com som. Se não apareceu o som no vídeo para vocês, peço desculpas aí. Tudo bem? Eu posso ver uma outra forma de estar mostrando aí relacionados a som. Toda vez que tiver som aí, eu tento fazer uma coisa diferente para vocês, tá? Carregando. Vamos esperar ele carregar. Às vezes demora um pouquinho mesmo. Vamos lá com o dolar com pênil, carregue para nós vermos. Ó. Está o botão tocar aí, beleza? Quando você clicar em tocar, tem que aparecer a imagem e depois ela tem que sumir. Beleza? Ó. Beleza? Legal? Ele demora um tempinho aqui para... Ó, está vendo? Sumiu. Beleza? Clico em tocar, ele faz o barulhinho, aparece a imagem. Poderia ser outra tela. Poderia ir chamando o link da sua rede social, do seu curso. Você pode colocar vários áudios nos botões aí. Você pode trabalhar da forma que você quiser. Beleza? Beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje para vocês. Como colocar sons nos botões aí, beleza? Então, você que queria colocar som no seu botão e chamar uma tela, chamar uma imagem, chamar o link de alguma coisa, chamar um jogo, seja lá que você esteja criando aí no Codular. Uma ótima dica para vocês. Mas trabalhem bastante com o componente que tem muita coisa. Todos os objetos aqui da plataforma tem muitas possibilidades, mas muitas mesmo. Então, não fique preso a tutoriais aí, teste você na sua casa do que dá certo. Crie variáveis globais também, para que possa automatizar o seu aplicativo, que é muito legal. Então, não tenha medo. Deu tudo errado, apaga o projeto tudinho, começa do zero, que no final tudo dá certo. Beleza? Então, é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje, colocando o som nos botões. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Eu vou ter muito prazer em estar tirando suas dúvidas. Beleza? Tamo junto. Até uma próxima. Fiquem todos com Deus. Canal Dragon Crash. Tamo junto. Fui. Tchau.